Na segunda semana do mês de outubro, nós teremos dois feriados que podem ser prolongados. No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, é uma terça-feira. E aí, muita gente, quem pode, vai enforcar a segunda-feira e aí já tem o final de semana, a segunda-feira e a terça-feira de folga, somando aí quatro dias. Na mesma semana, só que na sexta-feira, dia 15, é dia de Santa Teresa d'Ávila Padroeira do município de Teresópolis e aí, mais uma vez, poderá ser estendida a folga do trabalhador, que vai ter aí a sexta-feira, o sábado e o domingo para aproveitar as folgas, para aproveitar esse feriado prolongado. A Convenção Coletiva de Teresópolis, firmada entre o Sindicato Laboral e o Patronal, permite o funcionamento do comércio em dias de feriados, exceto dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Então, o estabelecimento que quiser funcionar com o trabalho dos funcionários nesses dois feriados, dia 12 e dia 15 de outubro, obrigatoriamente deve fazer o termo de adesão nos sindicatos. Então, ele pega uma ficha no Sindicato Patronal, faz o termo de adesão, recolhe uma pequena custa que depende do número de funcionários do estabelecimento, essa custa inicia-se em R$ 30,00, faz o pagamento no Sindicato Patronal, posteriormente pagamento no Sindicato Laboral e está autorizado a abrir no feriado. É importante que isso seja feito com pelo menos 48 horas de antecedência, porque a empresa recebe um ofício, o qual deve ser fixado no interior da loja, caso haja alguma fiscalização, está lá o ofício que o acordo, o termo de adesão foi celebrado. Muitas das pessoas perguntam, e como é que fica o funcionário nesse dia de funcionamento extra? E é muito importante a gente cumprir as regras para que nós possamos abrir em outros feriados também. O funcionário faz jus a uma remuneração mínima de R$ 40,00. Isso já compreende vale transporte, já compreende auxílio alimentação e uma verba indenizatória para que ele trabalhe nesse dia, que seria um dia de folga. E também faz jus a uma folga compensatória em até 30 dias. Ou seja, ele recebe por trabalhar no feriado e ainda tem uma folga que será compensada posteriormente. Exatamente. A empresa tem até 30 dias para conceder essa folga ao funcionário. Então é muito importante a gente até, vendo que é um feriado, um municipal e o outro um feriado nacional, da importância do comércio, até pelo período que a gente está, um período difícil para o comércio, é abrir, nem que seja com metade do quadro, para que os turistas, as pessoas tenham uma opção a mais ao visitar nossa cidade. Então pode abrir tanto no dia 12 quanto no dia 15, desde que tenha o termo de adesão. No caso do empresário, que ele não coloca o funcionário para trabalhar, mas ele mesmo vai abrir o comércio dele, ele tem que também fazer esse tipo de adesão? Excelente pergunta. Muitas das pessoas têm essa dúvida. O termo de adesão é para trabalho do colaborador, do funcionário. Caso o proprietário queira abrir a sua loja de maneira sem trabalho laboral, apenas com ele dentro da loja, sem problema ele pode abrir o seu pequeno comércio sem pagar qualquer taxa para os sindicatos. O Igor representa o SimComércio, que é o sindicato dos comerciantes. E essa expectativa de dois feriados durante a semana para o comerciante, Igor, o que você pode esperar desse feriado? É, é muito difícil. Isso dá uma quebrada na semana. Quando a semana começa já é um feriado e quando ela começa a engrenar é um outro feriado. Mas, como eu te falei, é uma opção que o SimComércio Laboral e o Patronal oferecem para que a gente, mediante a um custo relativamente pequeno, possamos abrir o comércio e fazer a economia girar, que é o mais importante. O comércio é um dos setores principais do nosso município e é importante nós mantermos ele aquecido. Então, eu acredito que na sexta-feira, que é um período antes do fim de semana, o movimento seja muito forte e as pessoas tendem a abrir. Já terça-feira, eu acredito que o comércio tem uma adesão menor e a maioria dos estabelecimentos, infelizmente, optem por fechar por causa do custo e por causa desse ônus que é para abrir também.